Olá, sejam bem-vindos a mais um Tropes do Supremo. A nossa ideia é popularizar, é gentilizar, é invadir a política, o judiciário com noções de cidadania. E hoje vamos falar sobre uma decisão que revolucionou, está a revolucionar o ordenamento jurídico a partir de agora. Pensem numa norma constitucional que precisa de uma lei para ela simplesmente surtir efeito. É mais ou menos assim, ela está lá, mas não está lá. Todos têm direito disso, vírgula, nos termos da lei. Aí não vem essa lei. O Supremo Tribunal Federal, no dia 30 de novembro de 2016, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 25, ou a chamada ADO 25, Natal, colocou, na verdade, mais um ingrediente a essas chamadas omissões constitucionais. Na verdade, são omissões inconstitucionais. Por quê? O constituinte falou, Congresso, faça essa lei. E o Congresso, nesse caso, ele está há mais de 13 anos sem fazer essa lei. Então o Estado do Pará foi ao Supremo e falou, olha, o Congresso não fez a lei, eu preciso. A União está desonerando tributos e eu estou ficando mais pobre. Eu não estou conseguindo, inclusive, pagar folha de pessoal, não estou conseguindo investir. E o Supremo fez o seguinte, deu prazo para o Congresso Nacional de 12 meses, a partir dessa data, para fazer a lei. E se ele não fizer, aí que está a inovação, a ideia da corrente concretista iniciada lá no MI 107, no mandado de junção 107. O Tribunal de Contas, que tem um aporte institucional mais, digamos assim, e tem as adequações para fazer esses cálculos, poderá fazer, sem prejuízo do Congresso a qualquer tempo, fazer a lei complementar. Nota agora que a ADO passa a ter o mesmo efeito da DI no sentido concretista. E mais do que isso, o Supremo, ele resguardou aí a separação dos poderes, porque ele não mandou implementar diretamente, ele deu mais um prazo, um prazo razoável para o Congresso fazer. E aí sim, se ele não fizer, ele quase que terceirizou. E ele vai poder terceirizar, às vezes, para o Banco Central ou para algum outro órgão que tenha essa aptidão para fazê-lo, até que a lei seja feita. E a ideia é cessar essa omissão inconstitucional. E para você, o Supremo acertou, o Supremo errou, encaminhe-nos as suas críticas, sugestões, esse debate, seja no nosso canal no YouTube, no Facebook ou mesmo no nosso e-mail, abraão, arroba, abraão.com. Não coloca BR, nós não vamos cair no oftalmologista lá do Rio de Janeiro. Visite também a nossa página, www.abraão.com. Até uma próxima, juntos somos a nova maioria. E aí